BALARINA ASTRONAUDA O que que você quando eu cresci? PROFESSORA PILOTO DE AVIÃO Ah, como é bom ser criança e viver essa época cheia de imaginação. Pena que essa fase de sonhos e descobertas não aconteça para 3 milhões de brasileirinhos. Afinal, esse é o número de crianças que têm a infância roubada pelo trabalho infantil. Segundo o IBGE, só em Votuporanga estima-se que mais de 500 crianças estejam em situação de trabalho infantil. A legislação brasileira determina que o trabalho é proibido para menores de 16 anos, a não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Apesar do direito à infância ser garantido em lei, crianças ainda são obrigadas a trabalhar por causa da pobreza. Elas ajudam a família trabalhando fora ou auxiliando nos serviços de casa. Precisamos mudar a questão cultural de que é melhor para a criança trabalhar do que roubar, afinal ela tem outras alternativas. O trabalho precoce marginaliza a criança. Ela abandona a escola em favor do trabalho, condenada a seguir o mesmo destino dos pais, num círculo vicioso de pobreza e baixa instrução. Além do risco social, o trabalho infantil oferece risco também à saúde. Crianças que trabalham são expostas a lesões, deformidades físicas, doenças e levam sequelas pela vida toda. A eliminação do trabalho infantil é uma questão urgente e requer o empenho de todos nós. Botuporanga está nesta luta contra o trabalho infantil e dispõe de uma rede muito bem estruturada para retirar a criança do trabalho e promover sua integração social. São serviços que atendem as crianças e atendem a necessidade das suas famílias para que evite com que elas retornem a situações de risco. A educação, por exemplo, oferece o projeto Escola em Tempo Integral, que atende mais de 3.800 crianças no contraturno das aulas, com atividades de música, informática, saúde, esporte, entre outros. A cultura promove a inclusão social de mais de 400 crianças por meio do projeto Música na Escola, Projeto Guri, Núcleo de Iniciação de Artes Cênicas, Axé Criança, Canto Livre e Danças Sociais. Já o esporte atende mais de 4.000 crianças em 16 modalidades esportivas, como futebol, natação, capoeira, skate, entre outros. A área social oferece programas, serviços e benefícios que protegem, incluem, capacitam e garantem a qualidade de vida de 950 crianças e adolescentes e suas famílias. Essas famílias têm a oportunidade de se capacitar em cursos profissionalizantes totalmente gratuitos e melhorar suas rendas. Assim como as famílias, as crianças e adolescentes também podem participar das ações ofertadas pelos CRAS e pela rede socioassistencial. Uma criança só cresce de verdade quando não trabalha. Garantir esse direito é um trabalho para todos nós. Mude o futuro de uma criança. Vem com a gente combater todas as formas de trabalho infantil. Votuporanga contra o trabalho infantil.